How can I stop the rain? Eu não conheço ainda, é uma das únicas músicas do NCT que eu não conheço, tem MV. Vamos finalizar com o EXO CBX, Blooming Day. Já vi um pedacinho dessa música e tem potencial para ser uma música foda, e eu acho que é foda. Vamos começar agora com um dos fundadores desse ritmo musical Tanto Amamos, que é o Shimua. Vou dizer que só tem uma mão da porra, hein? Só tem uma mão da porra aqui. Vamos lá então, hein? Shimua Dislove. Essa música é nova, 2013, porque o grupo é bem antigo. Olha isso! Já achei uma mão da porra aqui na minha frente. Olha a música! Olha esse toquinho! Viciante! Sinceramente, eu estou adorando essa música. Já gostei de cara! Eu adorei esse cara! Como é o nome dele? Uma bonita! Uma bonita! Deuses do K-Pop! Olha essa música, meu Deus! Eu já devo ter escutado essa música em algum lugar! Está muito familiar para mim! Gente, que grupão! Que grupão! Que grupão mesmo! Quando eles debutaram, gente? De que ano que eles são? Para eu ter um pouco da noção, assim... Poderia pesquisar, né? Mas eu gosto de interagir com vocês! Então por isso que eu pergunto! Eles parecem ser bem mais sêniores mesmo! Nossa! Maravilhoso! Maravilhoso! O que é isso? Gente! Respeitem Chihuah! Que grupão do caralho! O rapper! O rapper! Gente! Estou pegando o amor por esses grupos mais sêniores! Agora o Shinros também! Estou gostando bastante! Como sabem, eu gosto bastante do Super Junior já! Estou pegando o amorzinho por Shine! E VX Crew! Adorei Marotic! Olha esses homens de Farda do Exército! E essa música, esse estilo de música, remete muito ao ano de 2013 mesmo! Porque era um estilo musical, um toquinho assim, no fundo de baladinha! Estava muito... Muito... Em alta na época! O clássico! This Love! Gente! Fascinante! A gente conheceu agora! Então a gente pode se aprofundar mais ainda nesse grupo! Então peçam bastante pra mim nos comentários! Se vocês querem, tá? Peçam bastante, mano! Com mãos a porra, hein! Vamos agora para NCT U! NCT U! Yesterday! Um trocadilho de ontem e hoje! Ontoje! 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 É o nome da música em português! Yesterday! NCT U! Vamos lá que eu estou ansioso pra essa música! Porque eu estou gostando muito de NCT, gente! Muito mesmo! Vamos lá então! NCT U! Yesterday! Yesterday! Olha quem começa! Olha quem dá entrada na música! Olha a voz! Olha a voz desse desgraçado! Eu estou empatado pelo Teyon! Uma calopsita no ombro dele! Eu adoraria ser essa calopsita! Porque o Teyon é um dos idols mais amáveis que eu já vi! Olha esse cabelo dele! Que maravilhoso! Desbotado! É só ele, por enquanto? Tem câncer? É! Ele é muito bom, né?! Ele é muito bom! Ah, não é só ele, não Que voz, hein É o Mark O Mark tá em todas as units Tô prendendo um pouco ainda É o Mark, né, não tô errado Nossa, ele é um rapper muito bom também E ele é novinho ainda Ele já arrasa no rap Ele já arrasa no rap e tem a responsa De carregar De carregar não, tem a responsa De estar em 3 units, cara Ao mesmo tempo Fora o 2018 E essa música é muito boa mesmo Tô só observando, gente, tá muito bom isso aqui Tá parecendo uns camaleão aí Uns lagartos Nossa A beleza do Taeyong é muito peculiar não, gente Ele chama bastante atenção Bastante mesmo NSTU é maravilhoso Ah, uns peixe do nada Uns peixe, uns camaleão É duro você ver SM Dar uma bola fora com o grupo Sim, é difícil Porque você viu Os caras vão lá e fazem Super Junior Os caras fazem Red Velvet Os caras fazem Exo E agora traz o NCT Que é o quê? Que é ferrar nosso coração Galera, esse foi o NCT Yestoday e NCT Peçam mais pra mim Peçam mais units Peçam mais... Não precisa nem ter MV, gente Se tiver alguma música Que vocês querem que eu reaja com a letra Peçam pra mim nos comentários Só que eu trarei aqui pra vocês Com muito prazer Porque eu adoro NCT Vamos agora pra Exo CBX Blooming Day E eu tô apaixonado pelo vocal do Exo Principalmente do Tien e do Beikinho De verdade mesmo Vamos lá então? Exo CBX Blooming Day Começou com o Beikinho cantando Tem uma voz maravilhosa Do Tien também, gente Nossa E o Xiumin é uma mão da porra também Tá muito boa Muito boa essa música E eu gostei do seu cabelo, Tien Achei que eu brilho com vocês, cabelo Você provavelmente não tá mais com ele Mas tá bonito Olha essa parte Olha essa parte com a voz do Beikinho Gente, é impacto puro Não tem como não se apaixonar por Exo É até pecado O Tien todo de vermelho assim, cara Dá uns negócios Dá umas tremedeiras Nossa, o Xiumin tá que tá, hein Meu Deus Parece um flash dele ali Olha que coisa linda Gente, fala pra mim Qual o vocal favorito de vocês do Exo Nossa, Beikinho Você pode Você pode ser meu boyfriend Beikinho Você eu deixo Todos vocês podem De uma vez Namoro todos Não é voz do Tien, meu Deus Eu não sei, cara Eu acho que eu tenho um amorzinho maior Que pela voz do Tien Porque eu vi uns vídeos dele Fantástico Do Beikinho também vi Gente, a belezinha do meu celular Resolveu Por conta própria Parar de gravar Bem na hora do Finalzinho do react De Exo CBX Blooming Day Eu não vou Reagir de novo Porque não vai ficar tão espontâneo Como ficou E não vai ser real Então Vai ser meio falso A reação Então Eu vou falar aqui pra vocês O que eu achei Eu achei maravilhoso Eu achei os vocais de CMV Maravilhoso Eu achei essa unity Essa sub-unity Do Exo incrível Que tem o Beikinho Que tem o Tien Que tem o Xilmin Eles estavam maravilhosos Na CMV Eles cantam muito bem A música é incrível Como eu falei pra vocês No começo Eu tinha visto um pedaço Dessa música Eu já tinha gostado Bastante dela E não foi diferente Vendo ela inteira Ela é maravilhosa E com certeza Eu vou baixar Porque ela é muito contagiante E eu tô meio puto Porque meu celular Parou de gravar sozinho A toa, cara Simplesmente a toa Não tem problema algum aqui Sério Por que isso? Então é isso, galera Já vou me despedir aqui de vocês Porque, né É isso, galera Espero realmente vocês tenham gostado Do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Deixem suas sugestões de vídeos Deixem seus reacts Que é muito importante Peçam o que vocês quiserem Porque é vocês que mandam E deixem aí Sugestões de vídeos, cara Deixem aí Vídeos diferentes Que vocês querem que eu grave Tá bom? E peçam mais chingras Peçam mais É... NCT Qualquer unit E peçam muito mais rex Por favor, tá? Até o próximo vídeo, galera Obrigado pela compreensão